Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês uma atualização completa de tudo que apareceu no PBE e também de uns ícones e emotes que provavelmente a gente vai conseguir de graça no servidor brasileiro. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue mesmo o canal do Notchling Games que ajuda a pegar 40 mil inscritos para eu continuar trazendo esses conteúdos para vocês no YouTube. Primeira coisa a mostrar é a Splash Art das novas skins Domador de Monstros, aqui está a Splash Art do Veiga e essa é a conjunta do Kog'Maw e da Lulu. Novas variantes de Pequena Lenda foram adicionadas no PBE, provavelmente devem chegar no dia 11 de agosto custando RP. Essas três novas variantes e essas outras três também. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo qual é a sua favorita dessas seis novas variantes do TFP. Skin Domador de Monstro é 1.350 RP cada, cada chroma custa 290 RP. Pacote skin mais oito chromas, 2.795 RP. A data possível de chegada é o dia 11 de agosto. Essas são as chromas da Lulu e essas aqui são as chromas do Veiga. Para o Kog'Maw temos uma pequena diferença. A skin dele é 1.350 RP e cada chroma é 290, só que o pacote skin mais sete chromas dele é 2.690 RP, pois essa chroma bem aqui deve ser obtida exclusivamente nos sorteios de skin mais chroma mais campeão dos membros da Academia de Piltover. Quando esses sorteios devem acontecer não se sabe e também pode ter erro e essa chroma aqui não ser de sorteio. Eu avisarei quando os membros da Academia forem fazer sorteios dessa skin mais chroma para a comunidade. Beleza? Eu quero dizer para vocês é que essa chroma você não pega comprando por RP, só nos sorteios mesmo. Para a parte das molduras, temos sim molduras para essas skins. Cada skin 1.350 RP e com mais moldura custa 550 RP. As molduras devem ser exclusivas por RP, pois não devem chegar por emblemas do passe Star Guardian. Data possível de chegada? 11 de agosto. Lembrando que as molduras, no caso o ícone mais moldura, fica por tempo limitado, provavelmente um mês, um mês e meio, alguma coisa do tipo a ser revelada ainda pela Riot. Com relação aos emotes dos domadores de monstros, provavelmente cada um desses vai custar 350 RP. E caso você tenha todos os emotes do League of Legends, é possível que você, girando em um emote aleatório, você consiga gratuitamente um desses emotes. No caso, quem conseguiu todos os emotes nos drops, só fica girando emote aleatório para pegar esses emotes novos bem bonitos. Na parte desses ícones e emotes, eles são exclusivos do servidor brasileiro. Provavelmente eles serão dados para o Brasil em um evento de comemoração pelos 10 anos do nosso servidor, e que deve chegar no dia 13 de setembro, ano. Data que comemora 10 anos. Observação, nos outros servidores, é possível que esses ícones e emotes apareçam vendidos por RP. Mais ou menos como foi aqueles conteúdos que eram para ser exclusivos da China e chegaram vendidos para gente por RP da Ari no evento de 10 anos do servidor chinês. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você achou de todos esses novos conteúdos de ícones e emotes. E comenta também o que você acha desses memes mó legais. Botaram a Mônica de emote. Eu curti pra caramba. Comenta aqui para eu ficar sabendo o que vocês acham desses ícones e emotes, provavelmente de graça para o Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Tchau!